E enfim, se alguém quiser ser salvo tem que ler Romanos, tem que ler Romanos, inclusive aconselho a você, eu estou relendo novamente Romanos, há muita coisa preciosa em Romanos, faltaria tempo para estudar. Eu falei a semana passada de que todos os avivalistas ou os moveres do Espírito através da história também foram confirmados por esse versículo. O próprio Agostinho de Ipona, ele também nesse conflito emocional e espiritual de se sentir um pecador e se sentir indigno e não encontrando sentido para a vida, Agostinho encontra o versículo em Romanos, escrito por Paulo, o justo viverá pela fé e a graça de Deus o tome e se converte e se transforma num dos maiores teólogos que a igreja já teve depois de Paulo, um africano, retomado pelo poder de Deus, Agostinho era africano. Aí depois vem Martinho Lutero, um agostiniano. Agostinho teve uma escola, uma linhagem na igreja e na Idade Média a igreja já estava corrompida com idolatria, com purgatório, com indulgência. E Martinho Lutero que tinha feito o voto de servir ao Senhor, que Deus livrou da morte numa tempestade e ele se entrega e ele entra na linhagem dos agostinianos, discípulos de Agostinho, muitos anos depois. Agostinho é 300 depois de Cristo, Martinho Lutero é 1500 e pouco. Então o que acontece? E na inconformidade ele subia na torre do castelo de Wittenberg para orar, clamando a Deus e pedindo uma resposta perante uma igreja mórbida. O que ele encontra? Ele não podia orar nesse horário, mas ele subia 3, 4 horas da manhã na torre do castelo de Wittenberg no convento onde estava e ele encontra comentário de Agostinho falando de romanos e ele vai até romanos e encontra, o justo viverá pela fé, meu Deus. E Martinho Lutero é tomado por essa unção e ele é tomado num avivamento glorioso que ele começa pelo poder do Espírito a reforma protestante. revira, ele revira a Europa e começa a mover do protestantismo, que é a volta ao evangelho original, não é nada mais do que isso, porque tudo que a igreja até então ensinava era corrupção, a igreja de Roma se tornou uma igreja maquiavélica, que matava, que mandava fogueira e depois de Constantino vem todo esse processo que nós sabemos que a igreja está corrompida, aí vem um grande mover. Só que aí vem um grande avivamento que toma a Alemanha, que toma a Inglaterra, que toma toda a Europa em si e exporta avivamento para muitos lugares. Aí saem expedições para tudo quanto lugar com o intuito de evangelizar e ganhar ao mundo. Aí depois vem um esfriamento novamente e um baixinho de 1,60 de altura, chamado John Wesley, Inconformado, novamente agora em Inglaterra, na Inglaterra, inconformado com a forma mórbida como a igreja estava, como a mornidão também tinha tomado a igreja. Ele encontra escritos de Martinho Lutero e vai novamente a O Justo Viverá Pela Fé em Romano. Ele suga romanos e John Wesley é levantado como um dos maiores avivalistas dos últimos tempos. E John Wesley incendeia novamente toda a Inglaterra, o avivamento de Gales e da Inglaterra, explode uma unção para toda a Europa e para o mundo, principalmente expedições para os Estados Unidos e Norte-América. Na América se espalha o avivamento para as nações. da América Latina, aí vem o avivamento da Rua Azusa, vem o avivamento... Eita, Glória, serão bem-vindos, em nome de Deus. Vem o avivamento da Rua Azusa, vem o avivamento, através dos tempos, aqui no Brasil, com Daniel Berg, o Ving Daniel Berg, enfim, Willis Collins-Rober na minha terra, no Chile, e vem descendo esse avivamento, tomando a América Latina e depois vai para a África. É um ciclo de Jerusalém, Europa, Estados Unidos, vem descendo para a América Latina e vai para a África. Hoje está havendo um grande avivamento na África. Então, o que nós temos? Uma palavra-chave, uma frase-chave nesses avivamentos, que é o justo viverá pela fé. Romanos te leva e vai te obrigar, te empurrar, te mover a você entender a gratuidade de Deus, que lembra como se diz graça em hebraico, nós vimos isso semana passada. Como se diz? Quem lembra? É isso, volta atrás. Como se diz graça? Carisma em grego, em hebraico. Resed, resed, ren ou resed. A palavra mais seria resed, resed. Nós falamos resed, resed, essa é a palavra comum, seria graça para nós. Só que assim, em português a etimologia é mais pobre do que a etimologia em hebraico ou em grego. Então, quando nós falamos a alguém, o que é graça? Nós falamos sobre gratuidade, algo que não precisa pagar, é ou não é? Mas é muito mais do que isso. Nós já pensamos em preço, acho que o brasileiro está tão saturado de impostos, de cobranças, que quando se fala em graça, ele fala, é algo que não precisa pagar. Algo que não precisa pagar, pronto. É de graça, pronto, faz fila, porque é de graça. Então, não é bem assim, não. A benevolência de otorgar algo que não precisa pagar, nasce da graça, quem entendeu? É por isso que eu gosto da palavra gracias, em espanhol, para a palavra horrível no Brasil, que é obrigado. Que é um antítese, me perdoem. Mas é uma coisa absurda dizer obrigado, quando você está dando graças. Porque a gratuidade, a graça é um leque que se abre. E uma delas, uma delas, que é o princípio da prosperidade, o princípio da prosperidade é o récer, quando você reconhece quem te abençoou. Isso é récer. Você reconhece quem te abençoou. Récer é quando sai virtude de alguém e essa pessoa te abençoou. Porque não vai te dar somente algo que você, alguém, somente, alguém não te cobrou. Ah, foi de graça, essa pessoa foi tão relevante que me deu algo. Não, porque graça não é somente dar algo. Quem entendeu? Graça pode ser um abraço. Graça pode ser um revigoramento moral. Por isso a palavra é carisma, uma pessoa carismática. É uma pessoa que externa o que ela tem dentro dela, de benevolência. O seu ser. Então, quando eu dou algo para alguém, eu digo obrigado. Eu falo estranho, obrigado. A pessoa é obrigada. Então, em espanhol é gracias. Graças, você está recebendo graça. Você está devolvendo graça. Inclusive, esse rédito que é a gratidão, também, também, entre tantos segmentos. É o reconhecer que alguém está sendo benevolente para você, independente do que me deu. Um sorriso é benevolência para mim. Um abraço é benevolência para mim. Uma palavra de ânimo é benevolência para mim. É benevolência para mim. É alguém que é amável. É benevolência. É o carisma. É o récid que sai de mim. Agora, preste atenção, o récid é o carisma de Deus, a graça é o carisma de Deus que flui para nós. E por essa virtude do récid é que ele, entre tantas coisas, em primeiro lugar, é aquilo que ele é para mim, é o principal. E também traz coisas que eu não preciso pagar, porque ele mais dá com alegria, pela graça. Aí é pela graça. Pela graça. Não é de graça. Muita gente fala assim, de graça sois salvos. Não, 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 não. Aí está a questão, de graça sois salvos, está falando o quê? De graça sois salvos. Está dizendo o quê? Só a questão, o valor que você não precisa, o preço que você não precisa pagar. Agora, é. Pela graça sois salvos. É muito mais profundo. Alguém entende isso ou não? Alguém entendeu? É muito mais profundo. É de graça sois salvos. É lógico que a salvação veio de graça para nós, porque houve o preço. Mas é oriundo do que nasce do coração de Deus, que é pela graça. E o justo não vive da fé, vive pela fé, porque é uma associação entre fé e graça. Isso é raiz judaica. Está bom então, gente? Não é graça, não é graça. Graça de Deus. Diga graças a Deus. Nós devemos, ao invés de falar obrigado, nós vamos falar graças, 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 muitas graças, muitas graças. Muitas graças por quê? Porque são muitas graças de Deus. Então, a graça nós vimos que vem no passado, já no Antigo Testamento, alguém diz, estamos no tempo da graça. Não, querido, a graça sempre se manifestou, sempre foi tempo da graça. Agora, a plenitude da graça, a graça já se manifesta no passado, mas com uma condicional chamada lei, lei. A lei trazia a gratuidade do resto da graça, já se manifestado. Homens de Deus alcançaram graça, alcançaram a graça de Deus. Se manifestou em Abraão. Não tenho tempo para mostrar versículos, mas a graça aparece em muitos lugares. Inclusive, o tanto de palavras graça no Antigo Testamento é quase parecido com o número, só um pouquinho mais no Novo Testamento. Para você ver que a graça está equilibradíssima entre o Antigo, o Tanar e a Bidrachá. Então, aqui, aqui não houve mais lei, aqui é Jesus. Jesus, o sacrifício geral, onde é, através dele, plenamente é derramada a graça, a graça de Deus. Está bom? Alguém entendeu isso? Muito bom. Então, a pauta de Juanos, principalmente, é assim. Ei, a lei, lógico, me dá a noção de pecado, pune o pecado, mas não traz a solução do problema do homem, na sua natureza pecaminosa, porque o homem precisa ser justificado. Não pelos seus méritos ou porque faz algum ritual. Porque esse é o grande problema. Muita gente, muita gente, religiosamente, começa a fazer rituais que são necessários. São necessários. E a externação de coisas que são espirituais ou essência dentro do homem, existe essa externação, só que a externação, a prática de coisas, não é a solução em si. Deixa eu explicar, se alguém pegou ou veio. Muita gente religiosa tem hábitos e costumes. Isso é normal. Há hábitos e costumes na igreja. Porém, não é o hábito em si. Vou dar um exemplo claro aqui. Me diga sim ou não. É necessário descer as águas e se batizar? Meu Deus, vou fazer de novo a pergunta, acho que eu estou falando em português, em inglês. É necessário descer as águas e se batizar? Sim. Aleluia. Se alguém não é, hoje tem uma piscina aí do lado. A gente já batiza nesse frio aí. É necessário? Lógico. É necessário. Agora, o batismo salva alguém? Não. Não salva. Quem salva? Jesus salva. Pela graça somos salvos. Então, o que acontece? O batismo... Então, para que fazer um ato de fé? Um ato de fé. Um ato de fé. Uma ritualística de fé. Um cerimonial de fé. É necessário pegar um copo de fruto da vida. Muita gente fala vinho, não sabe nem o que está falando. Mas é fruto da vida. Põe nós e beber e comer um pão. E lembrar da morte de Cristo. É necessário isso? É necessário. É necessário. Porque uma ritualística é um cerimonial onde há uma representação por fé. Por fé. Isso aqui não é transubstanciação. Não é transubstanciação. Ainda, se o ritual se torna místico ao ponto de se substituir à essência, acabou. É o que aconteceu com a lei. O sacrifício era santo. O propósito era santo. Guardar os mandamentos era santo. Apresentar o macho cabril, que sem defeito era a santidade. Só que o problema é que o cara pecava hoje, no final da tarde apresentava o macho cabril, e amanhã dizia, já sacrifiquei, vou pecar de novo. Ou seja, não viveu a essência do propósito da lei. Então, é o que acontece hoje em dia, gente. Está cheio disso hoje. Hoje a igreja avançou muito. Estamos numa plenitude santa e gloriosa de avivamento, mas, paralelamente, nós também temos muita coisa errada dentro da igreja hoje em dia. que se fosse nos tempos de Martinho Lutero, ele estaria gravando as 200 ou 300 teses de muitas igrejas por aí. Por quê? Porque, de fato, já surgiu muita coisa que não procede da graça, que não procede do evangelho pela fé em Cristo Jesus. Então, Paulo, ele começa a trabalhar nessa questão de não anular a lei, porque a lei é eterna. Quem concorda comigo? A lei é eterna. Lê o Salmo 119 e diz, os teus mandamentos são eternos, os teus juízos são eternos, e teus estatutos, e o louvor, e outra, a Torá, é o próprio Cristo, Cristo é a palavra, e a palavra não passará a paz do céu e da terra. São Paulo um dia vai desaparecer, mas a palavra prevalecerá. Então, como que pode ser? Se a palavra não vale mais. Não, não, não. Não é que a lei não vale mais, não. É a forma como o povo adotou, adotou a ritualística da lei, como o povo a interpretou de uma forma hipócrita, de uma forma banal, injusta, e até os fariseus eram os grandes representantes dessa ideia, que hoje em dia, até para falar para um hipócrita, você fala seu fariseu. É o mesmo? Seu fariseu. Você não está dizendo literalmente que ele é um segmento da fé judaica, você está dizendo que você é o hipócrita. E, graças a Deus, nós não temos hipócritas mais. Graças a Deus. Para que não. Não, conseguimos reconhecer a graça de cada uma vez. Sim. Sim. A lei, ela vai te encaminhar. Porque a... Sim. A gratuidade de Deus se manifesta por essa lei. A lei traz a graça. Homens que buscaram pela fé a Deus encontraram a graça de Deus, gente. Para o antes da lei, não conseguimos reconhecer a graça. Exatamente. Aí que está. Essa é a didaquia de Deus. Esse é o caminho. Eu gosto do doutor Relô, porque ele me ajuda muito. Então, o que acontece? Essa é a didaquia. Para poder entender o que era, vem esse paradigma, esse ensino. Como também condena o pecado. Agora, pecaremos nós, por isso, pecaremos nós, porque estamos agora nessa graça de justificação em Cristo? De maneira alguma. Anula, por acaso, os preceitos do Senhor? De maneira alguma. Não, não, não. E o próprio Jesus disse, nenhum iode, nenhum tio, nenhuma iode, iode é essa letrinha, a menor letrinha que existe, iode, essa letrinha aqui, nenhum iode será tirado. Eu vim para cumprir tudinho, 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 como diz o Mineirinho. Tudinho, tudinho. E tudo será cumprido por mim. Por quê? Porque eu sou a essência da Torá, da lei, do mandamento, da profecia, da palavra. Eu sou a verdade. Eu sou a palavra. Olha, na página 9, temos algumas características do conteúdo. Aqui diz, Romanos, comumente é considerada a maior exposição da doutrina cristã em toda a escritura. é a maior, gente, é a maior exposição da doutrina cristã. Porque se é cristão de verdade, você vai ter que ler Romanos. Repito, leia a epístola aos Romanos, ou volte a lê-la. Leia, porque ela é fundamental para fortalecer a sua fé e a essência do que é a fé, a justificação e a graça em si. tá bom? Aqui temos temas principais, temas principais. Primeiro é, o que é salientado? É a justiça de Deus. Justiça de Deus. seder ha-elohim, seder ha-elohim, ou sedem ha-shem. Hoje em dia, se conhece mais como seder, seder ha-shem, que seria o nome, a justiça do nome, a justiça dele. Seder ha-elohim, a justiça de Deus. Então, quando nós falamos de justiça, estamos falando de uma palavra em hebraico, que se escreve assim, transliterado. Sedek, sedek. Isso aqui é justiça. Essa é a palavra que Paulo começa a entrar. Por quê? Porque a justiça, quem pode me traduzir a palavra justiça? Vai ser difícil, mas quem pode me traduzir a palavra justiça? Ou definir, não sinônimo, definir a palavra justiça. Tem dois advogados que podem me ajudar aqui. Aleluia. Como podemos definir a palavra, definição justiça? É complicado, né? Todo mundo que é injustiça, mas não sabe definir a palavra justiça. Quem pode definir? Falou, falou algo certo. Algo? Qualquer preceito ou modalidade ou perfil ou modelo que esteja de acordo segundo as leis. Se foge a isso, está errado. Parabéns. Muito boa a definição. Só podia ser uma advogada mesmo. Então, preste atenção. Existe um padrão que já está inserido no homem. Qual é esse padrão? Vem pela lei? Não. Já está inserido no homem. Por que Caim foi achado culpado porque matou Abel se não havia lei para puni-lo? Me diga uma coisa. Existe aqui a lei dos faróis acesos durante o dia? Tomara que acabe esse negócio. Mas não sei se ajuda em alguma coisa. Só sei uma coisa. Ajuda a gastar bateria e ajuda a queimar lâmpada. Eu só sei disso. Mas é necessidade de trocar lâmpada. Mas se está ajudando eu não sei. Mas não sei se vivemos esse tempo que não era necessário andar com os faróis. Havia noção de culpa? Havia noção de um padrão de que algo está errado ou até punição se essa lei não existia? Não. não. É por isso. Se é algo que está regulamentado a um perfil a um padrão exigido tudo que se refere a autoridade que acontece automaticamente nós entramos na justiça. Ou seja a justiça é tudo que está corretamente ou exercido ou feito ou executado ou vivido ou na sua essência que seja de acordo com um padrão esteja de acordo com uma lei. Então o que acontece querido? Como se alinhar com Deus? Deus é onisciente. Alguém sabe que Deus é onisciente? Quanto você sabe de Deus e quanto Deus sabe de você? Hein? Quem aqui alguma vez está na rua e diz moço, moço você deixou cair um cabelo? Existe isso ou não? Ô fulano vem aqui você deixou no sofá dois cabelos vem buscar. Mas Deus diz que está preocupado com os seus cabelos e diz que os conta. Na glória é Deus Church. Não é preocupado. Alguém aqui já ficou alguma noite assim meio transtornado por algum problema? Quem já? Quem já? Os mais jovens não, mas normalmente quem mora na Baixada fica meio transtornado. Agora, quem aqui não dormiu por causa das pombas que não tem o que comer? Tem muita pomba na cidade. Já viram? Os pardais, as andorinhas. Quem aqui já passou a noite inteira preocupado com as pombas e os pardais? Mas diz a palavra que ele não deixa cair um pássaro no chão se não for a vontade e todos eles ele os conhece e os alimenta. Ele diz não valês mais muito mais vós do que um pardal. Mesmo sendo um pardal, não tem um pardal que cai em terra que não seja alcançado pela minha onisciência. Há um Deus que está preocupado até pelo último micróbio dessa terra e não vou me preocupar com você. então Deus te conhece mais do que você imagina. Os cabelos da tua cabeça estão contados mesmo que serão poucos, estão contados. E um dia vai haver uma regeneração de você onde você vai ser restituído nem que você seja pó você vai ser regenerado e todas as células que foram de você vão restituir o homem santo no perfil num corpo glorificado. Nós vamos chegar lá na glorificação em nome de Jesus. Então preste atenção você é importante para Deus. Eu sempre digo num relacionamento de amigos não pode ser amigo ou não pode haver amigo sem uma reciprocidade. Concorda comigo? É impossível eu ter um amigo se ele não quer nada comigo. Só me prejudica só fala mal não me atende e eu tento ser amigo dele. Não existe. Não existe isso. Diga comigo reciprocidade. eu vou lhe falar uma coisa Deus quer ser seu amigo. Deus quer ser seu amigo. Como você está se manifestando perante essa graça ele quer se abrir com você ele quer se manifestar com você. Essa é a graça de Deus. Deus decidiu ser seu amigo Deus quer se revelar a sua vida. Romanos apresenta um Deus a graça da justiça. Então quando falamos em justiça estamos falando de um Deus que tudo sabe tudo não adianta enganá-lo. Não adianta não adianta enganá-lo. Ele está procurando um coração um coração fiel a ti isso tenho para te oferecer. quem é dos anos 80 sabe do que eu estou cantando. Um coração fiel. Hoje em dia todo mundo quer vitória mas ninguém quer oferecer um coração fiel ao Senhor. Fidelidade. Fidelidade. Por quê? Fidelidade é muito mais do que nós pensamos. No casamento ser fiel é não dormir com outra mulher ou não dormir com outro homem. Mas para Deus fidelidade é muito muito mais profunda. Muito mais do que isso. muito mais. Fidelidade começar no meu ser no meu pensar no meu falar na minha essência fidelidade. Que o Senhor me sonde e me dê graça em nome do Senhor Jesus. Me perguntam você nasceu na igreja João Natanael que benção missionário com 20 anos começou a ser pastor ungido que vida eu gostaria de ter nascido. O Senhor nunca se desvia? Eu falei vixe já me desvia um monte de vezes. Durou horas às vezes. Mas já me desviei por pensamento a gente se desvia por palavras no trânsito tem gente que se desvia no trânsito. Fica desviado. E na outra esquina a Jeová fala se arrepende rapaz se converte me perdoa Jesus tem se desviou já já quis matar minha sogra já quis matar a música só sei de uma coisa entramos na justiça você está sob a mira de um Deus que tem uma tríplice uma trilogia onipotência onisciência onipresença não tem como fugir dele. Advogados hoje vai ser o dia dos advogados estão falando em justiça me diga uma coisa pelo amor de Deus num perante um tribunal xalão queridos Deus abençoe você perante um tribunal perante essa ação da justiça tribunal é importante argumentação é importante argumentação ou não? Fundamental argumentação há três coisas que eu chamo eu ensino quando fala de argumentação e até na técnica de venda a gente ensina isso primeira coisa ideias vou anotar isso aqui argumentação argumentação primeiro ideias diga comigo ideias ideias segundo razões diga razões 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 e terceiro fatos quer ser um bom argumentador quem aqui gosta de ganhar uma para Jesus quem aqui é crente levantamos quem é crente quem já é batizado com o Espírito Santo quem já conheceu a Deus conheceu a Deus Deus é bom Jesus salva quem conhece o evangelho da glória a Deus está tudo crente não precisa fazer apelo então quer viver a gratuidade a justiça a glória desse evangelho você vai ter que ter essa base que a justiça trabalha com argumentação o advogado vai defender nem que seja um marginal ele vai ter que ter uma boa argumentação eu lembro quando uma vez injustamente fui citado extrajudicialmente só me avisaram só consultei o doutor Edmilson Evanildo me deram uma dica anota isso aqui só mandei essa pergunta virou uma sequência de perguntas mandei até hoje nunca mais me chamaram só as perguntas derrubamos só com perguntas se derrubou tudo a mulher nem para mim foi uma injustiça que houve tal tal só perguntas então o que acontece quando há uma boa argumentação você vai ter que ter ideia o que é ideia não é ideia ah tive uma ideia não é isso ideias é conceitos na mente conceitos claros agora eu lhe digo vocês falam que são crentes me dê uma ideia de que de fato Jesus é bom Jesus salva quem é evangélico aqui me dê uma ideia me dê uma ideia morte de cruz pode ser morte de cruz o que mais uma ideia do evangelho o que é ideia é uma formação de um pensamento é um conceito que se forma dentro de mim agora me dê uma ideia se eu estou aqui querendo conhecer Jesus e você é crente Jesus salva pronto já é uma ideia e morreu na cruz por você pronto pronto eu estou perdido e preciso ser reconciliado uma ideia boa que mais que mais vocês eram tudo felizes no mundão corintiano oba oba o que aconteceu o que aconteceu me dê uma ideia paz eu tive paz ideias 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 vamos formular amor de verdade será que esse mundo precisa de amor de verdade será que tem alguém lá fora que precisa ser amado de verdade quem pode me chamar algo que lhe chamou atenção no evangelho algo que lhe chamou atenção alguém te ofereceu um produto perdão se sentia culpada talvez muita coisa ideias se você não tem boas ideias do que o evangelho eu vou na igreja sabe lá tem um chato que prega tem um tal de discipulador que vive não querido eu tenho que ter ideias tem um tal de discipulador que quer se meter na minha vida e não sei o que eu estou indo fazer o que tem que ir para a igreja não eu preciso ter um relacionamento vivo com ele isso vai reformular isso diz Paulo em romanos romanos ainda fala que nós somos sacrifício vivo e apresentei meu corpo minha vida é apresentada sabe para que para que venha a que que diz na mente renovação aí que Deus começa a renovar a tua mente novas ideias novos pensamentos por isso que a palavra arrependimento é o que em grego metanoia metanoia é jogar o chip antigo fora e colocar colocar um cartão de memória novo um chip novo numa nova natureza em Cristo Jesus Paulo falava isso para os romanos ei problema de vocês que vocês se vitolaram nos costumes da lei nos rituais da lei que são importantes e agora vocês esqueceram o principal esqueceram o relacionamento com a glória a virtude a bênção a pessoalidade a reciprocidade com Deus ei não esqueçam Abraão foi chamado amigo de Deus quem aqui é amigo do prefeito aqui de São Paulo ninguém tem um aí quem que se saula você diz que ele é teu amigo ou ele diz que é teu amigo pronto mas eu queria ouvir do prefeito eu sou amigo do Mário é diferente porque uma coisa Abraão falar ele é meu amigo agora diferente é Deus falar ele é meu amigo ele é meu amigo quem está disposto a fazer a diferença como chamar a atenção de Deus como se revoltar e ser o fogo da atenção do céu como ser um homem especial como ser chamado de homem muito desejado viste o meu servo lá embaixo Jó igual ele não tem Daniel homem muito amado muito desejado como chamar a atenção de Deus como ser o fogo é possível alguém já me disse Deus não faz acepção de pessoas claro que faz no sentido de não fazer acepção de pessoas significa que o amor é derramado para todos a mesma dose de amor é para todos mas querido queira você entender ou não no processo do que é o relacionamento com Deus Deus sempre vai ter pessoas especiais que lhe tratam de uma maneira especial tem um lá embaixo se não fosse assim exatamente poupou uma família Sodoma e Gomorra se tiver 10 especiais lá eu não desço a linha mas não tem não tem não tem aí que tá a justiça tem que me trazer pessoas a justiça Roma não leva a justiça de Deus a não somente seguir a Cristo como uma uma ritualística religiosa me leva a pessoalidade dele me leva ao relacionamento da caminhada de uma vivência pela fé minha vida é pela fé o justo por isso eu diz justo porque a justiça me justifica me torna justo cedeca agora sádic é o justo sádic é o justo como me tornar um sádic alguém que de fato encontrou o relacionamento da justiça onde Deus me olha um Deus que tudo vê tudo vê é como se eu fosse por exemplo me vem um exemplo aqui eu vou tocar violino já toco há um ano e aqui só até tem um ditado aqui que diz onde peraí me dê seu espírito na terra de cego alguém me pegou terra de cego é acabou se eu toco pra você som alguém tocar violino aqui não então vou tocar vou tocar vamos bater palma aleluia vamos bater palma só que se um Mozart da vida que há 30 anos toca ele me olha e fala assim você semitonou você perdeu o compasso o ritmo porque ele é perito no assunto não é sim ou não sim ou não agora imagina a onisciência e a onipotência de Deus eu querendo enganar alguém ele te diz eu sou perito em homem eu sou perito em ser humano eu sou perito em alma eu sou perito em espírito eu sou perito em células eu sou perito em moléculas eu sou perito em átomos eu sou perito em porquice de homem em sentimento de homem em poço de fundo poço sem fundo fundo sem poço sei lá só sei de uma coisa não tente me enganar conheça a minha graça por isso disse pra Paulo a minha graça meu carisma te basta e ele se aperfeiçoa na fraqueza o problema é que a gente que tem um relacionamento conveniente com Deus somos tão mesquinhos outro dia falava sobre amizade já que estamos falando de poder alcançar a reciprocidade ao nosso Deus nós sempre perguntamos quem pode ser meu amigo que temos um padrão esse aqui não não reúne condições pra ser meu amigo não é que todos nós dentro de nós temos um padrão de analisar e analisar alguém se pode ou não pode ser o nosso amigo eu não é nós sempre perguntamos essa pessoa nem que será no subconsciente perguntamos essa pessoa pode ou não pode ser minha amiga quem pode tanta gente perturbada hoje em dia fala a verdade muita gente transtornada quem poderá e agora quem poderá até criancinha sair da escola quem mãe aqui tá com aquele bico de tamanduá sair da escola o que foi filho ninguém quer ser meu amigo quem pode ser meu amigo isso hoje em dia que você é uma criança que cresceu talvez cresceu em vários sentidos mas você continua com o bico de tamanduá a pergunta certa sabe qual é a quem eu posso oferecer minha amizade quer ser feliz é a quem eu posso oferecer a minha amizade e Deus me revelou isso orando no monte quem pode ser meu amigo essa é uma pergunta mesquinha agora a quem eu posso sabe por que porque meu Jesus disse eu entrego a minha vida por muitos amigos e eu não os chamarei mais de servo mas de amigo eu me entrego por vocês então é isso que nós precisamos entregar-nos para alguém a quem eu posso fazer feliz a quem eu posso entregar a minha essência sei que eu valho alguma coisa há amigos que são mais chegados do que um irmão Jesus está procurando você pela graça a graça te alcançou ideias razões tem um razão tem um razão para seguir Jesus há razões para ser evangélico quem tem uma razão salvação encontrei salvação fato quem tem um fato de realmente um fato que Jesus já pensou alguma vez quem já passou sobre isso espera aí as testemunhas de Jeová estão convictas que elas estão certas o homem está convicto que está certo e nós estamos convictos será que nós estamos certos mesmo quem já pensou nisso quem já teve esse pensamento mas nós estamos se você chama um TJ ele está convicto que ele está certo e santo até simão de Jeová atalaia para Jesus olha glória a Deus mormon e moroni meu Deus do céu por favor no domingo apareceu dois mormons no culto quase que fiz apelo lá no meio da pregação assistindo a pregação quando eu fui fazer apelo eu já tinha ido embora americano eu tive que pregar em inglês e em português ao mesmo tempo brincadeira então o que acontece escute bem escute bem onde eu estava fatos me dê um fato que o evangelho é o caminho certo libertação fui liberto milagre dentro da família que mais cura transformação vamos nos aprofundar um pouquinho mais a resposta vamos nos aprofundar aprofundar mais pronto o caminho verdade e a vida tem então também o externo negócio benção transformação eu sabe o que se refere a isso eu o conheci fato eu o conheci ah mas que se sinto muito ele é real olhe pra mim ele é real tinha um pastor que foi fazer a extrema unção num camarada que ia ser morto no paredão era ateu blasfemava ia ser morto e ele foi orar por ele vamos orar por você e ele olhou pra você creia em Deus e aquele pastor tradicional seco falei olha se eu acreditasse num céu e num inferno como vocês falam eu não acredito mas se eu acreditasse num céu e num inferno eu não ia ter esses olhos secos essa ritualística seca meus olhos estão cheios de lágrimas falando pra alguém aceite Jesus que tem uma vida eterna aquele pastor voltou meio frustrado porque o ateu o confrontou sabe o que está faltando hoje? brilho nos olhos a falar pra alguém Jesus vai te transformar olha pra mim ele é real em mim a graça me alcançou Paulo meu irmão ele enfrenta toda a cambada farisaica ele enfrenta toda a mesa apostólica e o pedrinho que andava meio cambaleante se era corintiano são paulino se circuncidava não circuncidava o peito oh cidadão você que andou com Jesus eu andei com ele você andou com Jesus você quer circuncidar os outros que são da graça hipócrita hipócrita você está sendo hipócrita o confrontou o Paulo confrontou o Pedro sabe por que? porque ele disse eu conheci a graça você andou com ele eu não andei com ele ah meu irmão pedrinho como sempre pisando no tomate mas graças a Deus se converte mas olha era um negócio fora do comum era uma doideira Paulo conheceu a experiência por isso ele diz o mais miserável queridos nós morávamos na cocolândia desculpe a palavra nós morávamos no lixão você era lixo vezes lixo mas a graça de Deus te alcançou você tem ideia você tem razão você tem fato eu sou o fato diga para alguém eu sou o fato aplaude por quebrar Jesus aí vem a justiça aí vem a segunda parte no ponto B que diz Cristo é a justiça de Deus olha o que diz Romanos 3 ô Paulo santo Paulo Romanos 3 21 diz assim mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei versículo 21 e pelos profetas olha só a justiça já é testemunhada pela lei justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem porque não há a distinção pois todos pecaram e carecem da glória de Deus sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus a quem Deus propõe no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter deu na sua tolerância deixado impunes os pecadores anteriormente cometidos os pecados anteriormente cometidos tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Deus isso aí é 3 21 em diante está na epístola de Paulo querido leia um romano por favor leia um romano que olha o que diz 1.17 1.17 leia romanos 1.17 me acompanhe porque aqui você está estamos falando de bíblia não estamos falando de qualquer outra coisa não sei de palavra visto que o que diz a justiça de Deus se revela no evangelho por isso falei você é evangélico o evangelho está em você o evangelho de fé em fé como está escrito o justo viverá pela fé quem lembra da palavra fé em hebraico quem lembra nós já estudamos isso aqui alguém já esqueceu emuná emuná pistes no grego emuná 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 essa é a grande é a grande glória da 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 lei que ela se manifestava trazia a justiça a pessoa era só que assim o coração do homem era pervertido e não entendeu o propósito da lei a lei não era ruim a lei era santa sempre foi só que o homem pervertido pegou a ritualística a mesma coisa que hoje em dia é porque a pessoa está batizada nas águas pensa que está salva alguém já me disse após já fui batizando nas águas posso tomar santa ceia querido mas quem te disse que para tomar santa ceia você tem que ser batizado nas águas não você você tem que você tem que participar da mesa crendo que é um Jesus que te perdoou os pecados e você lembra da sua morte através da sua morte você alcançou a graça certo é lógico que vamos ter uma ordem santa na igreja não é de qualquer jeito mas a condicional para tomar ceia sabe qual é examine-se o homem a si mesmo eu não posso colocar numa religiosidade uma tabela assim como também alguém pecar e dar tabelas de pecados é adultério é seis meses sem falo mal do corinthians um ano de reclusão pecou mentiu esse pecado essa é a religiosidade essa é a maldita religiosidade a maldita religiosidade que nos afasta da essência da graça agora é lógico que uma pessoa que está em pecado vai ter que ser afastada vai ter que reciclar até quando até quando demonstre arrependimento até que ele reconheça que ele pecou e errou transgrediu e ela se humilhe se humilhe se humilhe lembram de se a levar a passar e me verra na mente quando Davi pecou e veio não tem outra palavra é palavra forte a desgraça na casa dele a bisalão se levantou veio morte a filha foi estuprada mataram um filho e toda aquela desgraça perdeu e Simei ele vai Davi vai passando com a caravana dos fiéis dele e Simei vem e começa a jogar pedras para Davi e começa a xingar ele filho de velhão teve um servo lá que esqueceu o nome dele segundo Samuel diz assim meu senhor me dê autoridade para arrancar a cabeça desse infeliz aqui que estava ofendendo ele falou deixa quieto e se é Deus que manda ele jogar pedra em mim aí você vê um coração arrependido alguém que não faz questão de coisas de cargo deixa jogar pedra eu sou miserável que pequei eu sou miserável que pequei Simei estava dando para vingar o rei ele falou deixa deixa esse é o verdadeiro coração contrito é aquele que não diz ai quanto tempo vou ficar não porque ele conhece a graça de Deus e a pessoa que conhece a graça é levado para a justiça e na justiça ele sabe que há alguém que poderá curá-lo há alguém que poderá resgatá-lo há alguém que poderá restituí-lo e mesmo que ele seja punido ele diz eu mereço e eu aguento porque isso é consequência daquilo que eu fiz quer ver um coração que não está arrependido é alguém que começa a culpar outras pessoas por causa do pecado e começa arrumar desculpas e culpabilizar culpabilizar pessoas por causa do erro não deixa deixa eu errei então é aí que está aí se manifesta o justo o justo pode pecar pode pecar porém ele é justificado quando ele conhece a gratuidade só alguém que conhece a graça se arrepende de verdade só alguém que conhece a graça tem condições de se arrepender de verdade só alguém que tem um pai muito mas muito cheio de graça é capaz de entender que fez uma burrada e agora está no chiqueiro com porcos e é capaz de voltar e falar me perdoa volto para a casa do pai alguém já me disse por que esse pai ainda deu a herança e deixou o filho embora que pai que aonde está a cabeça desse pai se fosse eu falava você é um moleque vou te dar uma surra sabe por que ele deixou ele embora que era uma questão de essência não era uma questão de dinheiro nem de postura as pessoas lutam muito por postura e tanta coisa humana mas só um pai que sabe o que tem oferecido para o seu filho é capaz de falar para o seu filho vá vá só um pai que tem certeza que a gratuidade a graça a virtude da benevolência que há no seu coração tem sido derramada abundantemente é capaz de falar vá meu filho pode ir que ele vai a metade da casa leva uma hora a ficha vai cair vai reconhecer o que você perdeu se é um pai ou uma mãe frustrada que tem peso na consciência que tem atazanado e perturbado o seu filho ele vai ter uma crise emocional quando o filho está fazendo as más quem já ouviu falar sobre duplo vínculo a chantagem emocional de certas mães os pais que os prendem para o resto da vida eu conheço um pai que é tanta chantagem emocional que a filha minha bonita abençoada cantora se subjulgou perdeu a chance de casar que foi enclausurada foi fechada foi trancafiada para uma projeção de vida por quê? porque um pai na subconsciência ele mandava uma mensagem não até libera verbalmente filha você pode casar o pai vai ficar bem vai ficar bem ah eu não vou casar não vou casar porque libere seus filhos sabe por quê? isso é gratuidade abençoe seus filhos o filho vai embora de casa lógico para casar lógico para formar outra casa sabe por quê? porque a graça está ali amém? se teu inimigo olha com inimigo nem filho teu inimigo te pede te pede o paletó dá a gravata olha ele dá o paletó completo para que vá embora com tudo você vive na graça se ele te pede para carregar a sacola ajuda a carregar o caminhão também porque a graça só se manifesta na segunda milha na primeira milha é obrigação agora na segunda milha e quem é esse? o meu inimigo o que? o cara que me prejudicou prejudicou aquele que me faz mal eu ajudá-lo? Deus que me livre pronto o problema é que nós não conhecemos a graça o direito não conhecemos a graça o que? me perdoa esse cara? sangue de Jesus tem poder é só isso é só isso é porque nós não conhecemos talvez o perdão de Deus como deveria ser guardamos rancor de pai, de mãe, de irmão de amigo, de discípulo que nos deixou guardamos uma pilha de rancor sabe por quê? porque se fosse Jesus seria o mais almático o mais atribulado e endemoniado seria Jesus com tanta coisa que lhe aconteceu mas ele continua amando porque ele vive amor ele é a graça ele é a graça perdoa-me pai, nós que estamos no céu santificado o Senhor o teu nome venha nós do terra perdoa-me as dívidas do jeito que eu perdoo os que me devem trate-me do jeito que eu trato aqueles que me devem ninguém prestou atenção nisso mas o pai nosso diz assim trate-me do jeito que eu perdoo se eu quero ter mais de Deus vou ter que aprender a lidar melhor com meus inimigos o problema é que tem um vizinho corinthiano tem um vizinho demoniado terrível que no meio da madrugada liga o som ele tem uma moto que de propósito eu sei que é de propósito ele faz assim e é três horas da manhã quem já ouviu esse barulho do inferno aí quando o pastor sai pra ver ele já saiu graça graça sublime graça de Deus quem quer chegar no céu da glória a Deus vamos tomar um café e voltamos já em nome de Jesus o e aí o 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 Obrigado.